Aqui estamos novamente juntos para continuarmos a leitura do livro Voo da Esperança, inspirado pelo espírito de Alberto Santos Dumont, escrito pelo Mérion Voene Figner Sachetim. Capítulo 14 Vida perigosa Primeiro susto O voo começou com todas as exigências de praxe. Muito feliz, o instrutor entregou-lhe o comando. Constava, conforme deixaram registrado, queriam sobrevoar a Serra do Mar. Ao redor de Santos e voltariam. Quando decolou, Roberto comentou com propriedade que o vento estava de cauda e gastaria um pouco o combustível. Dirigiam-se à área sobre o Museu do Ipiranga e tomaram a direção da Via Anchieta. O tanque especial do avião facilitava-lhe a tarefa. Descortinava-se ao olhar a serra bem antes da cidade de Cubatão, graças ao tempo limpo e sem nuvens. Logo, surge no horizonte a cidade de Santos, cheia de história e tradições paulistas. A praia de Pernambuco, José Menino, Monte Serrá, o Cais, o Cais do Porto e mais além a Ilha Pochá. O vento, agora, de través, obrigava o moço a planejar com eficiência a alavanca de comando. Depois de navegar sobre a serra, treinando nas mudanças de altitude, com muitos solavancos causados pelas diferenças atmosféricas do oceano, O vento perverso começou a jogar violentamente a aeronave, mas Roberto continuava compenetrado e calmo. O instrutor demonstrava impaciência, mas o motorzinho, com a delicada hélice de madeira, jogava-os de um lado para o outro, como um pequeno barco no mar. Roberto conservava-se calmo. Duvidas escuras vindas do mar corriam atrás do pequeno avião e alcançaram bem antes de Cubatão. Para treinar o voo visual, voltavam pela mesma rota. Roberto baixou a cabeça, segurando calmamente a alavanca de controle. Numa voz ponderada, disse ao instrutor. Caro professor, não se preocupe. Se eu tiver que morrer num avião, será numa aeronave muito grande, cheia de passageiros, numa cidade imensa, não no meio do mato, sobre escarpas da serra. Pode confiar que logo estaremos em casa. Deu uma risada confiante e a máquina continuou a ser jogada de um lado para o outro. O instrutor respondeu zombando. Ô, Bartelomeu de Gusmão, moderno, padre voador, coloque logo essa mariposa na pista do aeroporto de Marte, que eu tenho muita coisa para fazer em casa. E soltou uma gargalhada de zombaria. As nuvens se desviaram para o norte e eles iam para o oeste. Ao longe, viram o rio Tietê e identificaram o aeroporto de Marte. De repente, o motor começou a tossir. O instrutor acelerou a máquina, que tossiu mais uma vez e parou. Pane seca, gritou quase sem controle o instrutor. Agora a vaca vai para o brejo. Meu filho, prepare-se. Roberto olhou a haste metálica, o arame marcador de gasolina e viu que estava em cima. Não é possível. Olha o marcador. O marcador pode estar onde estiver, mas pelas tossidas é pane seca. Roberto havia lido a respeito nos planadores que começavam a despontar nos campos de aviação de São Paulo. Viu o urubus planando à frente da aeronave e concluiu que correntes ascendentes poderiam prolongar o voo. Assumindo o controle da situação, desviou lentamente a aeronave. O altímetro mostrava que uma corrente de ar quente sustentava as asas largas da máquina. As aves negras rodopiavam ao redor dela. Aproximaram-se do aeroporto. Passaram sobre um canto do bairro da Casa Verde, de onde já percebiam os reflexos da água do Tietê. Enquanto o instrutor fazia preces para conservar calma. Padre voador, se nós passarmos pela Casa Verde, vamos chegar. — Soltou uma gargalhada nervosa. Roberto concentrava-se, compenetrado, pálido, mas dono de si. À sua frente surgiu um bando de garças brancas, daqueles tempos saudosos, quando o rio Tietê as alimentava com a pureza de suas águas. Seu leito, com as aves planando nas correntes aéreas, orientava o voo do Paulistinha. Por sorte, uma rajada de vento, originado do canal do rio, levantava o avião e empurra-o para a frente. — O instrutor grita. — Vamos sobre o rio para cairmos sobre a água. Com a porta aberta, solte os cintos. Roberto, confiante, para não contrariar o instrutor, agiu calmamente. Retificou a rota sobre o rio e, logo à frente, já percebe a cabeceira da pista do campo de Marte. Pensou. — Se eu morrer, poderei ver pela última vez as roseiras e dálias de minha mãe. — Reagiu. — Mas não vou morrer. Daqui a menos de uma hora estarei em casa. A máquina ia resfalando no ar, parecendo que mãos milagrosas o sustentavam. Outra rajada de vento sobra sobre o leito do rio. As asas levam o aparelho um pouco mais para a frente. A máquina sobe mais um pouco, sai do leito do rio. Aparece a cerca de arame que me limitava à pista. O avião vai se aproximando. Roberto olha, preparando-se para a queda. Um dos pneus dianteiros toca a cerca. A rodinha traseira salta o arame e as três rodas chocam-se ao mesmo tempo com o asfalto. Saem rolando sem rumo pela pista, quebrando os eixos. E o aparelho dá um cavalo de pau. A asa esquerda bate no chão e param. Roberto dobra o peito sobre a cabeça, debruça-se sobre os braços. O instrutor grita alegre. — Chegamos, padre voador! Correndo lá fora, os bombeiros chegam com extintores, molham toda a lona, enquanto o instrutor coloca o rosto para fora e diz. — Podem sossegar. O tanque está seco. Descem. O instrutor tem um ferimento superficial na testa e Roberto, um arranhão no ombro direito. Estavam pálidos, mas felizes. — Ambos são colocados em uma maca. O médico de plantão chega numa ambulância, examinam-se e sorri enquanto diz. — Não foi desta vez que vocês quebraram as próprias asas, meus passarinhos. Ambos foram proibidos de voar até que se descobrisse a causa do acidente. No dia seguinte, saberiam. Uma ripa da reforma do telhado caiu sobre o motor e entortou ligeiramente o arame da boia, impedindo-a de medir o combustível. Quando a investigação do acidente terminou, o aeroclube ofereceu uma festa. O instrutor próprio foi pródigo em elogios. Quando o motor parou, o aluno transformou-se em professor para trazer o avião até o solo. — Tenho certeza de que esse moço, dedicando-se à carreira de aeronauta, será um grande piloto. Palmas e abraços alegraram a festa. A mãe de Roberto entregou ao instrutor um buquê de rosas e dálias do seu jardim e lhe agradeceu por ter salvado o seu filho do que ele e ele lhe retrocou. — Sabe, dona, se não fosse o seu filho, a estas flores estariam enfeitando meu caixão. Todos riram e um ambiente solene se desfez. Lá fora, São Paulo abriu seus sonhos de grandeza. O sol parecia aquecer as esperanças. Um bando de garças brancas, nas margens do Tietê, passava nas alturas distribuindo paz no voo sereno. A notícia do acidente se espalhou por alguns aeroportos. Quando o aeroclube de Roberto comemorava o voo solo com seus formandos, o diretor de grande empresa aérea compareceu. Ele, apresentado pelo presidente do aeroclube, deu a Roberto uma flâmula da companhia. Primeiro troféu de uma longa carreira de piloto. Pela sua comprovada capacidade, minha empresa oferece-lhe o curso completo de piloto comercial, desde que se comprometa a trabalhar conosco por três anos. Pedrinho, o companheiro, sorria feliz e triste, quando tocou a mão no ombro do amigo, dizendo-lhe Que maravilha! Você vai e eu vou ficar rezando para Deus te abençoar. Roberto olhou nos olhos do diretor e firmemente lhe disse Sim, senhor diretor, desde que vá junto comigo o meu amigo Pedrinho. Negócio fechado. Então, moços, as aulas começam segunda-feira em São José dos Campos. Tudo pago, inclusive o transporte. A mãe de Roberto se aproximou e ele a apresentou ao diretor. Essa é minha mãe. Ela que cuida do jardim, cheio de rosas e dálias para enfeitar a rota dos aviões que chegam ao campo de Marte. Sorrisos desabrocharam nas faces felizes. Lá fora, na pista, aeronaves raspam os pneus no asfalto, elevando pequenas nuvens de fumaça e deixando cheiro de borracha no ar. Naquele mundo novo da aviação, é um universo de grandeza. O voo despretencioso de uma pequena máquina de madeira e pano, o 14 bis, surgiu na civilização teletecnológica, aeronáutica, astronautica, com voos interplanetários, penetrando no futuro. As máquinas aéreas interligam a inspiração das ideias, as fórmulas do progresso se combinam, os cálculos, as químicas, os computadores, enfim, a grandeza do conhecimento humano. Roberto e Pedrinho entravam para fazer parte do mundo das navegações aéreas. Em cada canto do caminho percorrido pelas almas imortais, estavam as lições para a vida eterna. Intuitivamente, Roberto e Pedrinho vislumbravam novas oportunidades de crescimento espiritual. Roberto olhou lá fora o sol que iluminava São Paulo. Pedrinho olhava ao longe o céu. Ambos pensavam e pensavam. Na intimidade da alma, algo lhes apontava o limiar de uma nova era de grandezas e resgates. O sofrimento, a dor, o trabalho começavam a anular-lhes a contabilidade divina. Os débitos de quase 20 séculos atrás, as oportunidades começavam a surgir para provar-lhes que o amor cobre a multidão de pecados. A bondade divina, que é filha da justiça, preparou-lhes a oportunidade de serem missionários das viagens aéreas. Essa mesma justiça, alicerçada na bondade, dava aos guerreiros impiedosos da galha a oportunidade de pagarem o que lhes restava de débitos diante da justiça universal. Parecia-lhes que, naqueles instantes, enquanto o dilintar dos copos brindavam às suas duas carreiras que se iniciavam, os moços pareciam escutar vozes nascidas dos céus, dizendo-lhes, Filhos do meu coração, a grandeza do amor nos trouxe até aqui. O amor infinito oferta-lhes a oportunidade de saudar seus débitos com ações, num campo dos mais sublimes do conhecimento humano, a ciência de voar. O homem que voa eleva-se à altura dos anjos, desde que cruze o céu, como um instrumento do amor. E eles, olhando lá fora, pareciam ouvir, no próprio íntimo, uma mensagem de esperança que falava da oportunidade que a humanidade teve, quando a suprema inteligência do universo inspirou o homem a voar. O mundo dos ares, das máquinas, dos cálculos exatos, dos controles perfeitos, da velocidade vertiginosa, da exatidão e o mundo das mais sublimes inteligências que povoam o universo. Aquela voz parecia um cicalar. Um olhou para o outro, sorriram e a festa acabou. Dois dias depois, eles foram de ônibus até São José dos Campos. A cidade é fonte valiosa de conhecimentos técnicos no ambiente acolhedor do interior de São Paulo. A riqueza tecnológica espalha-se pelo ar da cidade e na ciência que ensinam os homens a voar. Naquela atmosfera de estudo e pesquisas poderia nascer a grandeza da ciência aeronáutica mundial durante os próximos 30 anos. Um dia, o Brasil tomará a sério a sua responsabilidade divina, quando poderemos ser os defensores de uma ciência usada apenas para a paz. Muito mais importante do que a técnica é o amor à humanidade. A humanidade inteira poderá se beneficiar com a missão do Brasil, desde que os brasileiros tenham consciência da grandeza da missão do amor que tem nossa pátria perante a aviação. O homem será eternamente beneficiado com o progresso técnico baseado no amor. Ampliam-se ao infinito as oportunidades desse país inigualável. Ampliam-se as bênçãos a este povo que tem a missão de espalhar o amor na terra. Chegando a São José dos Campos, os moços dirigiram-se a um departamento do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, levando o documento da empresa aérea que os contratara. Foram entrevistados pelo diretor do curso da Aeronáutica Civil. Quando apresentaram os documentos, que demonstravam estarem quase formados, terminando a faculdade de tecnologia, o entrevistador sorriu dizendo Agora se complementa o preparo com a vontade e com a inspiração. Alojados na própria escola, começaram a estudar as peças dos aviões nos laboratórios e os dois soldados de outras eras pareciam sonhar. Aparelhos modernos reproduziam conceitos teóricos. No túnel de aerodinâmica, observavam reações das leis da física, orientando a navegação aérea. Admiravam-se. Estavam sendo preparados para serem pilotos ou cientistas aeronáuticos. No fim de semana, quando voltaram à Casa Verde, os empurraram o portãozinho de madeira do jardim colorido da mãe de Roberto, estava a esperá-los à porta. Uma avalanche de pensamentos de gratidão brotou-lhe na mente emocionada. Algo lhe dizia como em sonhos que, depois das guerras e dos horrores, começava o pagamento das dívidas nos longínquos tempos das galhas. É, meus amigos, temos que ter sempre consciência do nosso passado, não é verdade? Tudo é uma corrente de fatos sucessivos. Deixo vocês mais uma vez neste capítulo e aguardo a todos no próximo. Um grande abraço. Até breve.